Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, hoje a nossa receita aqui, ó, vai ser pepino em conserva. Esse pepininho vermelho, né? Tem tão maduro aqui, ó, mas por dentro ele fica vermelho mesmo. Só que esse tá muito maduro, eu não vou colocar ele na receita, não. Aí, vai ser pepino com pimenta e eu vou colocar uma cebola. Eu não peguei a cebola, mas a gente vai preparar depois a cebola. Primeiro passo, lavar, né? Tirar esses cabinhos do pepino. E vamos levar pra cozinhar mais ou menos de 8 a 10 minutinhos. A pimenta, só uns 3 minutinhos, só pra dar um choque nela, assim, na água quente. Pra não ficar muito mole, né? Então, é isso. Vou preparar os pepinos, lavar, cozinhar, pra gente fazer a conserva. Ah, outro detalhe, eu comprei esse vidro aqui, só que ele tem a tampa de plástico, mas eu vou usar esse vidro mesmo. Ele é 1 litro e 200. Então, vai ser ele que eu vou usar. Então, pessoal, já aqui, ó, já preparei o pepino, já limpei. Então, pessoal, já lavei o pepino, já tirei as pontinhas dele, lavei a pimenta também, já tirei a semente. Agora, falta esterilizar o vidro. Enquanto eu vou colocar pra cozinhar, eu vou esterilizar o vidro e depois eu volto com os ingredientes cozidos pra gente montar ali a conserva. Falta ainda uma cebola que eu vou picar aqui. Pessoal, aqui eu já cozinhei a cebola com a pimenta. Aqui eu tenho o pepino já cozido. E é o seguinte, vou usar aqui esse vidro, como eu falei, pra mim colocar, vou colocando aqui dentro. Vou colocar um pouco do pepino, né, vou colocar assim, umas duas camadinhas, pra não ficar só a pimenta em cima ou só o pimentino em cima, né. Então, a conserva de hoje é pepino, pimenta doce e cebola. Acho que até passou um pouco o ponto da minha cebola. Ela ficou bem cozida. E agora, vou pôr o pepino por cima. Gente, aqui eu vou continuar agora com a pimenta. Eu vou pôr a pimenta por cima. Gente, agora eu vou colocar um pouco dessa pimenta ardida aqui, ó. Vou pegar um garfo ali. Agora vamos colocar a pimenta ardida na nossa conserva. Gente, aqui tem vários tipos de pimenta, tem uma azeitona. Vou pegar aqui umas duas azeitonas com um pouco de pimenta, assim. Nossa, que você vai ficar ardidinha. Depois, gente, eu vou... Agora eu vou colocar um pouco da água do cozimento. Ela ainda tá quentinha. Vou pôr mais ou menos metade da água do cozimento. Metade, né, ou um pouco mais. Pronto, agora eu vou cobrir com o vinagre. Eu não vou colocar sal, porque já foi cozido com um pouco de sal. Tô usando o vinagre de maçã, gente. Agora o vinagre até cobrir aqui, ó. Menos de meio vidro, tá? Porque é o restinho que tinha aqui. Olha, pessoal, como ficou aqui a nossa conserva. Ó, que delícia, tá? Um cheiro já, gente, gostoso. Ó. Deixar curtir aqui um pouquinho, né? Um dia, se você conseguir esperar dois dias pra poder começar a comer, ó. Fica assim, maravilhosa. Agora eu vou cobrir, né? Deixar curtir. E junto com essa pimenta, gente, tudo de bom. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Deu certinho. O vidro encheu. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.